É rapaziada, bora pra mais um espijão aqui de The Left of Us, Left Behind, só bora. É isso aí. Ah, merda! O farmacêutico. Quem sabe tem alguma coisa com ele? O farmacêutico. 35 pra direita, 30 pra esquerda, 31 pra direita. Funcionou. Ah, merda. Esporos. Ah, reaca. Ah, droga. Não ganha vida, não ganha vida. Nada. Ah, chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmacêutico. Vamos lá. Ah, isso. Não. Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. Lá vamos nós. Rápido. Aqui em cima. Rápido. Aqui em cima. Você foi bem rápida. Tá impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Os vagalumes? Isso. Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o tempo e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto pro esconderijo deles. Pra Marlene. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real ninguém. E o Tini e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles. É, acho que sim. É, acho que sim. Eu acho. O que é isso? O que é que eu faço? É, acho que sim. O que é isso? É. É. Ah. O que é isso? Está escondendo. O que é isso? Cara, desculpe. Eu não estou meio tenso. Cuidado, está molhado. Ei, então... Quem sabe eu devesse entrar para os vada-lunes? Ellen, foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela com isso? Ela não quer que eu coloque você em confusão. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, Ellen? Tenho uma surpresa para você. O quê? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar para ver. Não acredito que Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Não sei. Vamos ver o que ele nos deixou. É,hhh. Eu não tenho um p WATER. É. Eu não tenho mais uma pauta. Eu senhor, eu não tenho mais uma pauta. Eu não tenho mais uma pauta que estou aqui. Eu nem sei. Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? Ei, Relay. Sabe o que? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue se trancar pelo outro lado. Boa! Bom? Você vê alguma coisa? Relay? Ah! Babaca! Essa foi a segunda vez hoje, Relay. Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você. Relay? Perfeito. Olha só. Coloca aí. É! Maneiro! Agora, ruge. Sério, Relay? Ruas de porra! Agora sim! Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Tá vendo os carros lá embaixo? Tô! O vermelho é seu, o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro ganha. Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem perder, responde a uma pergunta. Sem sarcasmo. O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Tenc béito. Teno, 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 Teno. Teno, Teno, Teno. Bye, Teno, 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 T один, Teno, Teno. Ah closet jajar. Teno. Tá, tio echange! Teno. Teno, 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 Teno. Ah temat tentei uma coisa aqui me separou. Machu كان com esse nome digital? Teno, Teno. Teno, Teno. Tem batido! Tenho aqui. É, gostou dessa? Droga! Última! Mestre Suprema dos Tijolos! As janelas desse eram fortes. É, pode crer, perdedora. Tá, hora da pergunta. Que medo. Tá, ahn... Sabe o que... Esquece, você tá liberada. Oh, beleza. Vamos, deixa eu te mostrar isso. A gente tá quase lá. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar... É claro que isso não vai funcionar. Ah, meu Deus. Ah, nossa... Ah, meu Deus. A gente tá escutando a época... Não, meu Deus. É, meu Deus. Estou muito feliz. Eu estou feliz que estamos juntas de novo. Não era verdade. Tudo que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Eu não ia falar. Como você é dramática. Trouxa, você que começou. Ah, caralho. Está pronto? Pode. Está de brincadeira? Como é que eu faço para subir lá? Ah, caralho. Ah, caralho. Maldito gato. Ah, meu Deus. Está congelando. Droga! Está tentando me matar? Vamos lá. Fim da linha. Nada. Não sei como eu estive. Droga. Vazio. Quem sabe eu acho um copo. Não sei como ele está. Não sei como é. Troga. Estou a ser de todas. Nossa, eu RNG, mano. Meu Pai do Céu, viu? De novo. Ai, vou lá. Nossa. Não, 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 não. É isso? É, parece que sim. Ok. Procure a gasolina. Ah, bingo. Certo, como é que faz isso? Pega a mangueira e... ...juba pra fora, certo? Vamos lá. Ok. Beleza. Isso deve servir. Vamos lá. Beleza. Nota mental? Não tocar em água eletrificada. Entendi. Não pegou o malapante. Calma. Calma. Continua olhando pra frente. Vai ficar tudo bem. Você não vai cair na água e fritar que nem batatinha. Calma. 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 É, eu te escuto. Vamos lá de novo. Droga, a gente não está fazendo nada. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Não solta isso por nada. Não solta isso por nada. Está pronta? Não solta isso por nada. Não solta isso por nada. Isso parece legal. Quer tentar? É melhor subir. Vamos ver o que tem lá em cima. Vamos lá de novo. 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 Você tem quando ele executa o combo. Você desliza para trás, mas não sofre os danos. Último bloqueio, desequilibra ele. Ele vai se recuperar logo. Rápido, contra-tafe, penetração selecionada. Pegou você e morreu por quatro vezes. Aperta pra cima, bloqueio o chute com um ataque de lâminas. Bloqueia! Conseguiu! Baixo, frente, sofre um ato especial. Ei, acaba com ele, vai! Brutal! Brutal! Acabe com ele. Você meio que estragou a outra eliminação. Dá um soco nele uma vez e ele cai morto. Mas ainda tem sangue jorrando dele por todo o chão. Isso! Onde foi que ela se meteu? Realmente? Realmente? Qual é? Do que você é capaz? Você vai pagar por isso. É? Sentiu essa? Que droga! Brutal! Você vai pagar por isso. Eu destruí você. Eu falei? Hum... Foi por pouco. O quê? É. Tá ficando louca? Ok. Tá bom. Conta até cinco. Vou me esconder e vamos nos caçar. Quem for atingida primeiro, perde. Ok. Feche os olhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronta? Perda... Oito. Melhor de três? Vai se esconder. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. claw Byuza. O que? O que? O que? Ah! Peguei você, ganhei! Peguei você, ganhei! Uau, tá! Sabe o que? Você teve sorte! Sorte? É! Ah! Quer jogar de novo? Eu... Eu só... Você precisa voltar. Preciso voltar. Ok, tudo bem. Posso pelo menos te acompanhar? Eu acho. Vamos, tenho que pegar minha mochila. Joel! Quem Junior? Como espere? Ei, por hoje, aplicar tudo isso. Muito bem. Lais aí. Não, não! Seis тр tanto depois de encontrar minha Isaiah aí, Dell'Esse. O que é isso? O que é isso? Relaxa. O que estamos fazendo aqui? Quem é que se importa com aquele velho e uma garotinha? Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos daqui. Confere-se essa área da linha. Vou olhar essa área. Dê uma olhada. Para onde? Alguém já olhou aqui? Funcionou. O que foi isso? O que vocês acharam lá fora? Como é que vamos saber se eles estão aqui? Tem pegadas de cavalo entrando Que mentira Caralho Que absurdo Estou muito cedo O que foi isso? O que vocês acharam lá fora? Carinha Como é que vamos saber se eles estão aqui Que absurdo Esses amigos Agricaram Não tem O que é isso? Estamos falando da bala aqui atrás Me ajuda a abrir isso Vamos abrir a porta Vocês continuam procurando Eu não quero serem buscados. Não, aparenta! Ei, estou ouvindo a porta do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Eu não quero serem buscados. Ei, estou ouvindo a porta do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Eu não quero serem buscados. Ei, estou ouvindo a porta do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Eu não quero serem buscados. Ah, não. É isso. Certo, Joel. Lá embaixo, perto da porta. Ela está sem saída. Acabem com ela. Ei, quem está aí? Vai a merda! Certo. Quer fazer isso? Tá. Tá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?